Música Há uma semana, o Luan, recenseador do IBGE, vem à comunidade quilombola dos Alpes, no Morro da Glória. Hoje, a jornada começa na casa do Milton, morador da área há quase 40 anos. Tudo bem, sem problemas nenhum. É uma boa, porque só assim deixa de acontecer tantas barbaridades que existem por aí. Visibilidade? Com certeza. O Instituto deve incluir pela primeira vez, no Censo Demográfico, que será realizado em 2020, informações sobre as comunidades quilombolas de todo o território nacional. Por isso, até o final de novembro, sete estados do país estão aplicando de forma experimental, nos territórios quilombolas, o questionário completo. No Rio Grande do Sul, a pesquisa ocorre em Porto Alegre e em Restinga Seca. É para atender os chamados povos e comunidades tradicionais, que são povos que se reconhecem como tal e que, para terem visibilidade nas estatísticas oficiais, nós estamos, a partir desse Censo de 2020, separando perguntas exclusivas para esses povos, para que tenham essa visibilidade nas estatísticas. Aqui nos territórios quilombolas, tanto nesse Censo Experimental, quanto no Censo Demográfico, no ano que vem, para os quilombolas, nós vamos perguntar duas perguntas a mais, que é se a pessoa se considera quilombola e a qual comunidade ela pertence, ao nome da comunidade que ela pertence. A comunidade quilombola dos Alpes tem um total de território de 58 hectares. De acordo com a dona Rosângela, a líder comunitária, são cerca de 130 famílias. O Censo está vindo e classificando os grupos de comunidades quilombolas. Eu acho que o pessoal vai ter mais acesso, com mais facilidade, para as políticas públicas, né? Que existem, mas a gente tem dificuldade de acessar. A partir desse Censo, com essa experiência para os indígenas e para os quilombolas, nos próximos censos, acredito que nós tenhamos outros povos e comunidades tradicionais, também diferenciadas no Censo. É nós sabermos a questão, nesse Censo agora, dos indígenas e dos quilombolas, e darmos visibilidade nessas estatísticas oficiais para eles, para nós conhecermos onde eles estão, quanto são e como vivem. Para que os governos possam estabelecer as políticas públicas exclusivas para esses povos e comunidades tradicionais. O IBGE abriu concurso público para coordenador e agente censitário. No total, são mais de 2.500 vagas. As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro. Desde as 9 horas da manhã desta terça-feira, já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário, para mais de 2,7 milhões de contribuintes, será realizado no próximo dia 15 de outubro, totalizando R$ 3,5 bilhões. Para saber se teve a liberação, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a redução de até 1% nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. A menor taxa passou de 8,5% para 7,5% ao ano, já a maior, de 9,75% para 9,5% ao ano. As novas alíquotas começam a valer a partir da próxima segunda-feira. A redução é válida para crédito com saldo devedor, atualizado pela taxa referencial, ATR, no âmbito dos sistemas financeiros de habitação e imobiliário. A terça-feira será marcada pelo tempo firme e ausência de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Na parte da manhã, teve nevoeiro em grande parte do estado. Durante a tarde, com o sol e a ausência de umidade, a temperatura sobe ainda mais em relação a ontem. E essa condição permanece para os próximos dias, com um aquecimento gradual. Porto Alegre terá uma tarde de sol e amena. A temperatura fica entre 15 e 26 graus. Em Dom Pedrito, na região da Campanha, a mínima é de 12 e a máxima alcança os 25. No norte, em Erechim, os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. A produção industrial no Rio Grande do Sul caiu 3,4% entre julho e agosto, uma tendência muito diferente da média nacional. Segundo o IBGE, ela registrou uma elevação de 0,8%. O estado acabou tendo o pior desempenho no período. Quando se levam em conta os números dos últimos 12 meses, entretanto, o estado mantém um desempenho positivo. O setor secundário aumentou a produção em 6,6%. O país, na média, viu um recuo de 1,7%. Discutir temas ligados à política internacional e nacional, simulando uma Assembleia da ONU, reuniões de órgãos nacionais e regionais, cortes, bancos internacionais. Essa experiência foi oferecida a alunos do ensino médio através do URGS Mundi. O projeto de extensão, organizado por professores e 90 estudantes de graduação, reuniu nesta edição 400 participantes de 44 escolas do estado. É interessante porque eles acabam se dando conta que justamente nessas relações multilaterais, as quais ocorrem sob representação, seja de chefes de estado, chefes de governo, diplomatas, enfim, que têm o poder decisório, que é ali que as grandes questões acabam sendo decididas. E essas decisões têm um impacto importante sobre a vida das sociedades. Mas também destacando o fato de que esses espaços são espaços também de diálogo, de relações de poder. Os alunos foram divididos em 13 comitês. O objetivo de cada um era construir, após o debate, uma resolução, ou seja, um documento com diretrizes e políticas para avançar em determinado tema. O narcotráfico e a guerra às drogas foi decidido uma ação conjunta entre os países. Eles debateram o que cada um poderia oferecer nesse combate. Então, eles ofereciam alguma coisa, ou inteligência, ou equipamentos para esse combate, uma ajuda em uma discussão multilateral. Além de promover a reflexão sobre assuntos de política nacional e internacional, o evento é uma forma de aproximar os alunos secundaristas do conhecimento produzido na universidade. A Natasha, por exemplo, diz que foi graças à participação no projeto que decidiu cursar relações internacionais. Eles até se emocionam no final, eles se abraçam muito emocionados, porque também tem vários alunos que são de outras regiões do estado, que se conheceram aqui, formaram amizades, e depois levam essa amizade para a vida toda. Então, eu acho que esse é um dos maiores legados, de tu integrar experiências, fazer amizades, compartilhar conhecimento.